O que que eu... o que... Tô nervoso. Nossa, tira... nossa. Peraí, deixa eu sentir... Vai lá, pode encostar nela. Se eu fizer o que, ela vai morder? Nada, ela não vai te morder porque é um bicho habituado já. Todas as mordidas que podiam ser dadas, o Adriano já levanta nesse bicho. Eu nunca... eu nunca tosquei. Agora ficou manso. Nunca tosquei numa cobra. Toscou? Vem cá, vem cá. E ela é melequenta. É não, é boa. Não, não é melequenta. Tá molhada porque é o... não é... mas ela não é melequenta. Vai, Mítico, seja corajoso. Mas você quer que eu faça o quê? Eu tô fazendo carinho nela ainda. Ô, sentiu o cheirinho? O que que é? De cocô? Não, achei um cheirinho meio de peixe. Tipo de... Peixe? Por que peixe? Ó, ela tá eufórica. Nossa! Cheirinho de... Peidou? Cheirinho de periquito. É. Cheirinho de periquito. Eu não queria falar isso. Cheirinho de periquito é meio sujinho. Não, porque ela peidou? O que que é? Periquito adormecido, sabe? Mas por quê? Sabe aquele periquito adormecido? Ó o Igor puxando o bagulho. Sai, vai quebrar meu equipamento. Vindo em cima do equipamento, ele puxa a cobra. Agora ele ficou corajoso. A gente acabou de trocar o equipamento. Ele ficou corajoso, desgraçado. Aí, ó. Não, não, você vai com a cabeça dela pra mim? Não, 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 não. Não, não, não. Vira a bunda dela pra mim. Deixa eu pegar ela de costa. Olha, tem um... Sai, filha da puta. Assim não. Pera, 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 pera. Pega aí da hora, pega aí da hora. Vai, vai de boa. Por que você tá tapando o nariz? Pra acertar a minha cara. Nossa, negócio mesmo, ela tá cagando. Ela tá cagando, cuidado. Certo, tá cagando. Ela tá chegando. É a cagada. Ela cagou bonito, mano. Tá cagando ainda. Nossa. Tira da mesa, pô. Não, não consigo, gente. Deixa o bicho cagar, cara. Pega o mope lá do rodo. Essa vocês estão zoando comigo? Toma, né, seus gordos, filho da puta. Cagou em cima de uns. Periquito? Se liga num cheiro de cu agora. Que cheiro! Eu não sabia que cobra. Esse cheiro não sai 3, 4 dias, mano. Sério? Você pode sentir na unha às vezes. Tipo, hum... Você caiu em braço, sabe? Não, por favor, traz o pano. Porque, mano, eu não sabia que cobra cagava, porra. Não sabia que cobra cheirava periquito. Caralho, ele come tudo que come. Mas por que caga peixe? Quem come lá a boca, paguei o culo. Nossa, mano. Nossa, nós cagou a nossa mesa toda. É, vocês que pediram. Eu não ia trazer, mas... Maravilhoso, maravilhoso. Qual que é o nome dela? Dela, especificamente? É. Mulher. Claro. Klara. Klara.